E aí, tudo bem com você? Espero que sim. Sou o Cláudio Lopes e vamos começar uma série de vídeos levantando uma teoria baseada no vídeo Construindo o Planeta Terra. E você encontra aqui no YouTube. Iremos fazer um paralelo com o texto bíblico da criação. Embora eu já tenha encontrado vários cristãos que consideram a criação do Gênesis como sendo linguagem figurativa, sei que na religião cristã o dogma que prevalece é o que os seis dias da criação são literais. E não queremos afrontar a fé das pessoas. É apenas uma forma de aprender fazendo comparações. E aqui estamos comparando a teoria da evolução com a criação bíblica. Uns anos atrás, um professor de geografia falou algo que permaneceu na minha mente até hoje. Ele disse que acreditava em Deus e que não deixaria de crer, mesmo se em vez de seis dias, Deus tivesse criado o mundo em cinco bilhões de anos. Então, vamos continuar. Na teoria da evolução, depois do Big Bang, acredita-se que as coisas iam acontecendo aleatoriamente e sem nenhum tipo de intervenção, com o passar do tempo, foram interagindo até formar tudo que existe matematicamente organizado. Já segundo a religião cristã, a trindade, que são três pessoas que juntas formam a divindade, foi quem criou tudo de acordo com a sua vontade. Só que, o interessante é que o universo funciona de forma lógica. Parece que tem um programa rodando fazendo com que cada ação sempre provoque uma reação. Isso acontece desde as menores partículas na física ao imenso espaço observado. Vou dar um exemplo simples para entendermos melhor. Olha só. Um pingo d'água que cai no asfalto quente, rapidamente evapora e retorna às nuvens para passar novamente por um processo, para que depois volte à superfície terrestre em forma de chuva. Ou seja, nesse processo, uma coisa acontece a partir de outra, parecendo que o desenvolvedor disso tudo, que observamos, criou leis condicionais, fazendo com que uma ação sempre sirva de gatilho para que outras coisas aconteçam. Então, vamos entrar na questão do paralelo entre a criação bíblica e a teoria da formação do planeta a partir da teoria da evolução. A única forma de fazermos isso é considerando os seis dias da criação como não sendo literais. Assim, podemos ver se a sequência evolucionista corresponde ou não à sequência da criação bíblica. No meu ponto de vista, tanto a teoria da criação como a da evolução requer crença, porque não é possível recriar a criação para comprovar cientificamente. A diferença está na questão da religião ser dogmática e a ciência não. Mas é preciso esclarecer que também existem cientistas dogmáticos. que não é possível. Fui assistindo o vídeo Construindo o Planeta Terra, que, se não me engano, foi exibido num canal fechado chamado NetDeal. E como eu falei, está disponível no YouTube. Você pode ver. Começa da seguinte forma. Planeta Terra. Até onde sabemos, é o único planeta do universo onde existe vida. Bom, aqui eu já faço um questionamento e faço a seguinte pergunta. Será se realmente não existe vida além da Terra? Ou será se existem outros tipos de vítimas não detectáveis por nossos equipamentos? Falo isso porque a maior parte da população mundial acredita em Deus ou em deuses. E, segundo a crença, são seres não pertencentes ao planeta Terra. E ainda temos ufólogos que defendem a existência de seres extraterrestres que visitam nosso planeta periodicamente. É, vamos continuar. No vídeo diz que a origem do planeta dá-se há quase 5 bilhões de anos atrás. Na teoria, o Sol era uma estrela recém-nascida. Porém, envolto de muita poeira. Muitos meteoros estavam circulando o espaço de forma aleatória. Quando começaram a se chocar, iam se fundindo, formando um corpo cada vez maior. Até ficar mais ou menos do tamanho que é hoje o planeta. Porém, sem forma e vazio. Com isso, vamos começar nossa teoria. A Bíblia começa da seguinte forma. No princípio, criou Deus os céus e a Terra. E a Terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez Deus a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Foi tarde e manhã, o primeiro dia. Muito bem. Voltemos à teoria. Há 4 bilhões de anos, o planeta Terra era uma bola coberta por um oceano de larvas ferventes. Com uma temperatura de 12 mil graus Celsius, já existia água, só aquilo em estado gasoso. Quando outro planeta, o Theia, veio a se chocar com a esfera de magma em ebulição, causando uma gigantesca explosão, dando origem à Lua. O planeta vai se recompondo, dando início ao processo de resfriamento. Durante 20 milhões de anos, o planeta Terra foi bombardeado por meteoros que estavam carregados de pedras de sal, que tinham água na sua composição. Na sequência, o planeta chega a um resfriamento mais adequado à vida. Porém, em um forte vento, circulava o planeta coberto por água. Olha só. A Bíblia diz que era sem forma e vazia. Na teoria também. Na Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Na teoria diz que um forte vento circulava o planeta coberto por água. E agora? O que tem a ver Espírito com o vento? Veja só. Na raiz etimológica da palavra Espírito, no latim significa respiração ou supro. E do grego foi traduzido da palavra Pneuma, que significa vento ou respiração. Logo, se quisermos combinar as teorias, poderíamos dizer que o forte vento que circulava o planeta coberto por água era o Espírito de Deus que pairava por sobre as águas, de acordo com a Bíblia. Loucura, né? Continuando a teoria, na sequência vão surgindo pequenas ilhas que parecem ter surgido do nada. Daí começam a surgir imensos vulcões e a partir das rochas em fusão que atravessam a crosta terrestre, dando origem a ilhas vulcânicas que vão se juntar para formar continentes. Água e terra compõem o jovem planeta. Boa narração. Então, vamos voltar aqui à teoria. Disse Deus, haja luz e houve luz. Fez separação entre a luz e as trevas, chamou a luz dia e as trevas noite. De acordo com a teoria, por um longo período o Sol esteve em volta de poeira. Também a grande quantidade de vulcões em erupção revestiam o planeta. E vamos aí. Bom, por hoje, nosso tema vai ficando por aqui. No próximo vídeo, vamos ter a continuação, onde vamos estar estudando aí toda a teoria científica, a teoria da evolução, como foi formado o planeta Terra. E vamos fazendo aí a comparação com a criação bíblica, para ver até que ponto as duas teorias se juntam e de que forma elas podem se combinar. Então, vai deixando aí o seu like, inscreva-se no canal, não esqueça, viu? E também acione o sininho de notificações. Até lá, até a próxima.